Uou! Conseguimos! Show! Uou, moleque! Que irado! É, eu sou o Homem-Aranha, velho! Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo e esse vídeo de hoje vai ser inédito, galera! Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo pros seus amigos. E se você quiser ser membro do canal e ajudar o Mano Brick Games aqui nessa jornada no YouTube, eu peço pra vocês serem membro porque vocês não vão se arrepender, beleza? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, estamos aqui com o nosso Homem-Aranha! Ah, moleque! Spider-Man! Spider-Man! Oh, man! Caraca, galera! Eu já já explico pra vocês o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, explorando as habilidades do Homem-Aranha, mas antes disso começar, eu vou ter que ir salvar aqui um lugar onde está tendo... Parece que uma briga com gangue, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aqui mesmo, pessoal! Calma, calma, calma! Deixa eu sair daqui! Ai, ai! A gente já vai me atirar! Tem que tomar cuidado pra eles não me atirarem antes de eu usar o meu poder correto. Antes de tudo, eu quero botar aqui o meu poder correto, galera, que é esse aqui, ó. Esse aqui, galera, o Web Shooter, é o poder desse Homem-Aranha, galera. Então, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Homem-Aranha com outros Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha 2099, usando outros tipos de teia, a gente vai explorar o mod inteiro nesse estilo, ok? Então, vambora! Toma, filhão! Toma, teinha! Ai! Calma aí, galera! Ai! Ah! Oh, shit! Ok, vamos logo, vambora! Toma! Caraca, deu um chutão nele! Vambora! Toma aí, cara da mochila! É isso, mano! Ok, galera, tem como a gente, ó, agarrar ele, vou agarrar ele aqui, ó. Ah! Ô, tá ruim, ó! Ok! Nossa, tem muitos, tem muitos! Agora a gente vai ter que estraçalhar eles! Vambora! Uou! Os dois já foram ao mesmo tempo! Ei! Toma! Aqui! Toma, filhão! Toma, moleque! Eita! Tem mais! Tem mais! Tem mais que tem mais! Onde que tem? Tem um aqui, ó! Ué, esse aqui tá vivo ainda? Essa bocha que tá vivo ainda? Ué, eu vou botar ele preso, galera! Nesse caminhão! Ó, o corpo do cara, mano! Que doideira! A gente fez ele de pendura e ca... Opa, tá aqui, ó! Toma, seu safado! Aqui, ó! Uou! Boa, moleque! Legal! Já! Esse aqui já foi pro saco e tem mais um aqui, galera! Vamos ver onde é que ele tá! Onde é que ele tá? Cadê? Ei, filhão! Vai! Vai! Tá ali, ó! Ó, ó! Vamos mirar bem nele! Vamos dar um grab nele, ó! Ó! Primeiro, dá a arminha! Dá a arminha pro Mano Gui! Ok! Agora a gente pega aqui, ó! Toma aqui! Fica lá na lata de lixo que é o teu lugar, seu bosta! Eita! Eu errei a lata de lixo! Eita! Calma aí! Aqui! E a gente prende ele aonde, galera? Dá pra prender ele aqui? Ih! Não dá como... Ah! Ali! Haha! Nossa! O cara veio voando, velho! Toma! Hahaha! Beleza, galera! Conseguimos aqui, liberamos essa localização das garras da gangue sinistra que estavam por aqui, galera! Então, eu estou aqui com o mod do Zuninib do Homem-Aranha e esse mod é muito irado, galera! E a gente vai mostrar quase tudo hoje pra vocês, porque eu preferi fazer esse modelo de, tipo, gravar vários vídeos do Homem-Aranha jogando aqui GTA V como o Homem-Aranha pro canal e em cada vídeo eu vou ser o Homem-Aranha numa versão diferente, usando um poder diferente. Eu acho que isso ficou bem legal, galera! Então, mais no vídeo de hoje dá pra gente testar várias coisas e eu quero testar o nosso querido Homem-Aranha contra a polícia! Então, toma, pedestre! Hahaha! Imagina, galera, a gente jogar com Pennywise com os poderes do Homem-Aranha, moleque! Spider Pennywise! Hahaha! Ok, galera! Ó, tem como a gente subir em cima desse carro aqui, ó! Ah, mas deixa eu subir em cima do carro ali... Eu acho uma boa a gente subir. E vamos tirar o cara de dentro desse lugar aqui, que esse cara aqui é suspeito de fazer crimes. Então, vamos pegar ele aqui, ó! E eu vou botar ele pendurado... Ah, dá pra pendurar o corpo. Ai! Ei, ei, ei! Volta aqui, filhão! Prendi ele ali. Uh, prendi nada! Volta aqui, filhão! Polícia! Polícia! Eita! Vamos tirar a arma deles! Boa! Ah! Agora tá justo, filhão! Toma! Toma essas polícia! Toma! Hahaha! É assim que eu gosto, moleque! Calma aí! Eu tô com a web shooter? Tô com a web shooter, ok! Eita, caraca! Ok, galera! Eita, tem mais aqui, ó! Essa aqui, ó! Policinha, vem junto com a outra ali, ó! Agarrei as duas! Haha! Agora vai! Toma! Toma! Ah, moleque! Esse mod é muito da hora, pessoal! Então, vamos pegar aqui agora... Dá pra entrar no carro? Dá pra entrar no carro! Uhul! Toma! Ai! Hahaha! E a gente tem mais um crime pra combater bem ali no alto daquele prédio, pessoal! Eu não sei se a gente pega a polícia e depois pega os criminosos ou se a gente pega primeiro os criminosos e depois pega a polícia! Toma! Opa! Eu só tô pegando a polícia aqui de teste, né, pessoal? Mas... Calma aí, calma aí, calma aí! Tira a arma dele! Tira a arma! Aqui! Perde a arma, filhão! Ok! Você! Gruda naquele ali! E eu vou grudar os dois lá no helicóptero! Cadê? Ali! Calma aí, galera! Calma aí! Vamos grudar o helicóptero! Calma! Helicóptero! Cadê? Os caras aqui! Grudei! Uou! Haha! O cara voou, galera! Vamos atrás dele! Uou! O corpo dele voou, mano! Que doideira! Que doideira! Esse mod da minha aranha é muito maneiro, velho! É muito divertido, galera! Muito da hora mesmo! Esse cara que fez esse mod é um gênio, mano! Ok! Parece que a gente perdeu os níveis de procurado! Show de bola! Vamos aproveitar isso, então! Ih! Perdemos, não? Calma aí! Onde é que eu posso prender ele? Uou! Haha! Tem como grudar ele e depois bater nele! Ó! Uou! Caralho! Que irado! Uou! Irado, moleque! Legal, legal! Vou prender um carro de polícia! Eu adoro prender as coisas! Muito maneiro! Opa! Aqui! Prender esse! Eita! Era um cara! Opa! Calma! Vou prender esse nesse carro! Uou! O caminhão vai levar! Ih! Bugou tudo! Hahaha! Bugou tudo, mano! Eita! Ih! Tem um cara aqui! Toma! Toma, cara! Eita! Calma! Uou! Caraca, meu irmão! Que doideira! Que doideira isso aqui! Vamos lá, galera! Vamos lá! Toma! Toma a teia! Toma a teia! Toma a teia! Toma a teia! Toma, moleque! Esse aqui é o Homem-Aranha básico! Galera, o único poder que ele tem são essas teias normais, pessoal! O Homem-Aranha 2099, ele vai ter teias muito mais boladas que vão ser... Opa! Pega a arma desse! Pega! Opa! Sem arma não tem nada, filhão! Eu sou um super-herói! Ok! Vamos prender ele naquele helicóptero! Opa! Prende o helicóptero no outro! Prendi os dois... Nossa, moleque! Destruímos os helicópteros prendendo um no outro! Eita! Opa! Devolve a arminha aí pro papai! Devolve aqui tudo! Não vai me atirar, não! Muita calma nessa hora, filhão! Isso! Agora a gente vem assim, ó! Se liga, galera! O que eu vou fazer aqui? Será que tem como a gente pular e dar um... Uou! Tem! Irado! Ai! Eita! Opa! Eu prendi esse cara aqui lá no helicóptero! Cadê o helicóptero? Cadê? Cadê? Ali! Prendi! Uou! Ele já voou! Vamos prender o helicóptero no chão, galera! No carro! Prendi o helicóptero no carro! Legal! 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 Agora vamos lá no helicóptero! Tirar a galera que tá aqui! Eita! É assim, ó! Aqui, 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 ó! Beleza! Tamo aqui no helicóptero! Agora vamos tirar eles daqui! Desce! Uou! Conseguimos! Show! Uou, moleque! Que irado! É! Eu sou o Homem-Aranha, velho! Que legal! Que legal, galera! Toma! Toma essas poliças! Toma, seu bando de poliças! Toma, poliças! O Homem-Aranha é do mal, velho! Nunca vi isso na minha vida! No vídeo do Homem-Aranha Preto a gente deveria estar fazendo isso, não nesse! Tá parecendo aqueles vídeos que... O Homem-Aranha sobrevive às 5 estrelas, 6 estrelas no GTA! Mas enfim, galera! Agora vamos despistar um pouquinho a nossa policinha aqui! Porque a gente tem que ir atrás de coisas piores! Exatamente! Tá na hora da gente lutar contra o crime, né mano? Porque na verdade os policiais são nossos amigos, pessoal! Não sei nem o que a gente tava fazendo ali! Eu acho que o Homem-Aranha ficou um pouco maluco! Mas ok! Agora a gente tá aqui no alto do prédio! Eu acho que agora sim é hora da gente agir como o Homem-Aranha! Vamos analisar o terreno dos vilões primeiro! Pra gente ver como é que tá! Hum! Tá! Pela quantidade de... Ah, mas dá pra me pular aqui? Ai meu Deus! Pela quantidade de vilões que a gente tem ali, galera! Dá pra gente perceber que não vai ser tão fácil, né? Ou vai! Dependendo de como a gente faça o esquema! Eu acho que o esquema principal, melhor pra gente fazer é chegar ali, desarmar todo mundo! Depois de desarmar todo mundo, sair tacando teia e só meter porrada, filhão, nos bandidos! Então, vambora! Daqui já dá pra mim, ó! Grudar um e o outro ali, ó! Mas eu grudei dois! E agora vamos lá! Vamos! Vamos, moleque! Eita! Eita! Puxa! Vamos subir aqui! Vamos subir escalando que eu acho que é mais legal! Ok! Vambora! Uou! Eu corro na parede, tio! Ok! Tá! Eita! Aqui vai ser difícil eu não subir, mano! Calma! Aqui assim, ó! Assim, ó! Ai! Ai meu Deus! Aqui! Foi! Conseguimos! Conseguimos o caminho! Vamos chegar aqui, então! Desarmar geral! Opa! Desarmei! Tá tudo desarmado! Tudo desarmado! Show! Vambora! Toma! Filha da mãe! Aqui, ó! Vamos pegar esse aqui! Grudou nesse! Uh! Dá um abraço, filhão! Opa! Tem armado aqui! Ai! Ok! Legal, legal! Uh! Toma! Ah! Você! Você! Uou! Você aqui, ó! Gruda nos outros! Toma! Caraca, galera! Foram os bandidos mais ruins que eu já combati em toda a minha vida! Ok! Vamos grudar isso aqui, ali, ó! Que doideira, mano! Que doideira, mano! Hoje é que ele ficou preso! Que da hora, moleque! Pessoal, se vocês estão gostando aqui desse mod do Homem-Aranha, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações de vídeos novos, beleza, pessoal? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje! Espero mesmo que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e fazer as coisas do YouTube aí, pessoal! Olha só, esse mod é o melhor mod de GTA V que eu já vi em toda a minha vida, galera! Sério mesmo, o melhor mod! Ó, dá pra mim subir em cima desse carro aqui, ó! E a gente tira o motorista, ótimo! E aí a gente vai, calma aí, pega o cara aqui, ó! Ih! Não dá não, mano! Calma, isso aqui dá pra gente pegar que eu tô ligado, ó! Uh! Uh! Ah! Assim ele vai! Assim ele ataca, ó! Uh! Irado! Legal! Não dá pra gente escolher pra onde que a gente vai atacar o negócio, mas dá pra gente tacar! Muito maneiro! Vou gravar esse carro nesse aqui só pra gente finalizar! Então é isso, galera! Eu sou o My Brother Man Brickson! Valeu! Falou! E até o próximo vídeo! Fui! Tchau! 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 Vamos lá.